Maravilha, bora começar, né? A gente acabou de ver concatenação e agora a gente vai partir para as intercalações. Vamos intercalar as coisas, né? Enquanto concatenar é você pegar um, pegar outro e juntar, o intercalar é você pegar um elemento de cada um e colocar, né? Então, pega o elemento primeiro, o elemento segundo, depois um elemento primeiro, um elemento segundo, elemento primeiro, elemento segundo, e aí você intercala. Essa daí é a grande sacada que a gente vai fazer e é ótima a intercalação. A intercalação funciona muito bem, desde que... Aí vem a parte sargada, né? Desde que a gente lide com coisas de mesmo tamanho. Então, intercalação de vetores de mesmo tamanho é coisa linda de Deus, super facinho, tranquilo de fazer. Quando a gente tenta intercalar coisas de tamanhos diferentes, a gente começa a ter problema. E aí a gente vai ver o que a gente pode fazer para solucionar. Então, vamos nas nossas ideias, né? A gente estava lá intercalando um vetor A qualquer. Sei lá, vamos fazer um vetor inteiro dessa vez. A gente já fez de double, vamos fazer de inteiro. Então, por exemplo, eu tenho aqui... Esses elementos... Acho que foi isso, não estou usando a mesma coisa. E eu quero... Agora está certo. E eu quero juntar com outro vetor. Só que agora não mais concatenando, intercalando, né? E aí eu quero intercalar, por exemplo... Isso daqui. Estou lá pegando os valores 1, 2, 1, 3, 5, 7, intercalando com 1, 8, 6, 4, 2. Eu quero pegar isso daí e intercalar. O processo de intercalação, nesse caso, é bem tranquilo, né? Porque você pega o primeiro elemento do primeiro vetor, coloca na primeira posição do resultante. Então, vamos criar aqui o nosso resultante, né? O C. O nosso resultante já começa aqui. É fácil. Então, eu pego aqui o primeiro elemento e vou colocar aqui na primeira posição. Perfeito. Pego o primeiro elemento do segundo vetor agora e aí eu coloco ele na segunda posição. pego o segundo elemento do primeiro vetor e coloco ele na terceira posição. Pego o segundo elemento do segundo vetor e coloco ele na quarta posição. Então, eu vou pegando o primeiro de um, coloco aqui. O primeiro do outro, coloco aqui. O segundo do um, coloco aqui. O segundo do outro, coloco aqui. E eu vou seguir esse processo, né? Vou seguir esse processo aí e a gente vai intercalando. E isso daqui deverá ser o resultado. Maravilha! A gente viu que eu estou pegando esse elemento, colocando aqui, esse colocando aqui, esse colocando aqui, esse colocando lá. E eu estou fazendo essa distribuição dessa forma. Então, essa distribuição que a gente está fazendo, ela parece ser muito simples de ser feita. E realmente, ela é muito simples de fazer. Ela não é complicada de forma alguma. Eu vou colocar agora em forma de referência para a gente ver o que vai ter aqui de valores, né? Imaginando agora que eu estou pegando os índices, né? E não mais os valores. Então, aqui seriam os valores. E agora a gente vai ver com uma base, né? Ver com olhos do índice. Tirar o acento, senão vai mudar a codificação. E aí, você tem aqui o elemento que está na posição zero, o elemento que está na posição um, o elemento que está na posição dois, o elemento que está na posição três. Aí, a gente tem o B. O B, mesma coisa, né? Tem lá, elemento na posição zero, elemento na posição um, elemento na posição dois, e o elemento na posição três. E a gente objetiva criar um resultante que tenha a soma dos dois tamanhos, e aí a gente tem exatamente, né? isso daqui. Beleza. Só que, aqui, a gente tem os índices de cada vetor. Mas o que vem em cada uma dessas posições do vetor resultante, né? O vetor resultante, ele vai receber, na primeira posição, ele vai receber o A no índice zero. Na segunda posição, ele vai receber o B no índice zero. Na terceira posição, ele recebe o A no índice um, na quarta posição, o B no índice um. Depois, A no índice dois, B no índice dois, A no índice três, e o B no índice três. Que são exatamente essas referências que a gente tem aqui, né? Então, se você olhar, é isso daqui que eu estou recebendo, né? Olha lá. Quem está em qual local, né? E tem uma similaridade interessante, que a gente pode ver, que é bem interessante mesmo. Olha só. Se você observar com todo carinho, você vai perceber que o A, ele sempre está nas posições de índice par. Então, o A, ele está no zero, no dois, no quatro, e no seis. Valor par. Zero é par, dois é par, quatro é par, e seis é par. É uma coisa legal de se perceber. O B, ele sempre está em uma posição ímpar. Então, quando é dois, é fácil. Você vai ver que um vai ocupar todas as posições par e outro vai ocupar todas as posições ímpar. É possível, então, a gente ter isso daqui como referência também. É uma outra referência totalmente possível, né? A gente pode ver isso daqui. Só para ver aonde que o A está entrando, né? E olha lá. E olha que bonitinho. E o B, ele está entrando também exatamente nesse esquema. Ele vai pular uma e aí vai ficar o B. Olha lá. Parece bobeira a gente visualizar isso, né? Mas é isso que a gente vai fazer, ó. É exatamente esse processo daqui. é isso que a gente vai fazer. Uma hora a gente vai colocar aqui, pula uma, coloca aqui, pula uma, coloca aqui, pula uma, começa aqui. E a mesma coisa aqui, ó. Pula uma, coloca o próximo, pula uma, coloca o próximo e a gente vai seguindo. É isso que a gente vai fazer. A intercalação é isso. A gente literalmente concatenar é colocar todo mundo um seguido do outro. Intercalar é você pegar eles e fazer isso daqui. Fica um elemento de um, um elemento de outro. Um elemento de um, um elemento de outro até o final. Ele vai seguindo essa lógica. Maravilha. Bora implementar essa ideia daqui, né? Que a gente viu que é bem tranquila de ser feita, né? Isso aqui não tem enrosco. Vamos fazer essa ideia de criar esse esquema baseado nessa ideia, né? De um pula outro, um pula outro, um pula outro, um pula outro. É bem tranquilo de ser feito. Vamos começar lá com as nossas declarações. Vou fazer aqui um vetor de inteiros. Então, a, array, e aí eu vou jogar aqui os valores. Vamos colocar, vou colocar aqui os valores ímpares, né? Falei ímpar. Perdo. Nossa, tá difícil, hein? Maravilha. Isso daqui a gente vai fazer para o B. Então, o B a gente vai seguir aí o mesmo esquema. Vou colocar aqui os valores. olha lá, belezinha, a gente declarou os dois. Declarados os dois, imprime o A, imprime o B, depois a gente vai gerar e imprimir o C. Vamos gerar aqui, int, C, vetor, vai ser igual a intercalação de A com B. Mesmo esqueminha, fazer bem do mesmo, do mesmo jeito lá, para ficar bem clean aqui, o nosso método principal, ficou bem enxutinho, né? Então, a gente vai declarar os dois vetores, imprime para a gente ver se está tudo certo, intercala, jogando num vetor resultante e imprime o vetor resultante. Acabou. Era isso daí que a gente tinha que fazer. Maravilha! Essa é a ideia. Vamos começar as implementações. Bora implementar aí o nosso método de impressão, né? Vamos implementar o método de impressão. Então, aqui, o imprime, um vetor, esse cara daqui a gente já sabe que é estático, sabe também que ele não retorna nada e isso daqui ele retorna, né? Ele retorna, recebe um array de inteiros. Deixa eu declarar diferente array só para seguir a lógica daqui. Estou fazendo com a declaração do abre e fecha na frente do nome do array e não em frente do nome do tipo, né? Esse cara daqui dá para a gente usar facilmente lá o arrays, né? Então, vamos fazer um import java ponto útil ponto array beleza. A gente já está lá declarando o array para importar. A gente pode utilizar esse cara aqui. Fazer aquela gracinha, né? System ponto alt ponto print println, println, aqui a raise ponto to string e a gente vai imprimir aqui, eu vou trocar aquele nome, imprimir o nosso vetor. imprimir o nosso vetor, aqui eu vou colocar o vetor ponto, seu tamanho, só para a gente ver os tamanhos, para ver se está tudo certo, e concateno com um, dois pontos espaço. Já era, bacana, já está funcional. vamos ver isso aqui, compilou, errei a digitação, perfeito, rodou, e olha lá, bonitinho, já está realmente imprimindo os nossos dois arrays, tamanho 4, beleza, e intercalar ou concatenar, vou ter que somar o tamanho dos dois, isso daí é o esquema que a gente sempre vai ter e não vai fugir disso. Então, maravilha, vamos fazer esse cara intercalar. Esse intercalação ele vai ser estático, ele vai devolver um array de inteiros para a gente e vai receber aqui um array de inteiro A e B. Só para mostrar, posso fazer diferente, não importa, eu declarei um de um jeito, outro do outro, não vai interferir em nada, só para mostrar aqui. return por enquanto vamos retornar nulo e aí, beleza, vamos começar o nosso processo de intercalação. Para poder intercalar, eu preciso saber do que, quais são as informações necessárias. eu preciso primeiro saber o tamanho de cada um dos vetores para eu poder criar o vetor resultante como a soma do tamanho desses dois que a gente acabou de receber. Então, vou fazer o mesmo esquema. Int tamanho de A é igual a A ponto seu tamanho. Int tamanho de B é igual a B ponto seu tamanho. Int tamanho de C C vai ser tamanho de A mais tamanho de B. Maravilha! Agora que eu já tenho o tamanho de cada um e o tamanho total somado, vou criar o meu array resultante lá. Int C que é o meu resultante vai ser igual a um new int e aí agora de tamanho de C. Já não preciso mais devolver nu, posso devolver o próprio array resultante aqui, o C e agora sim a gente começa a festa. Eu já tenho ele criado, então isso daqui já está funcional, então se eu tirar esses comentários daqui de cima, compilar o meu código, compilou, bonito, rodar o meu codigão, olha lá ele funcionando, joia, já tenho lá um array todo zeradinho, bonitinho, porque ele é um objeto, é uma classe, array é uma classe e gera o valor lá dos seus atributos tudo zerado. Perfeito! Funcionou! Legal! já que está funcionando, eu só preciso intercalar, é só o que eu preciso fazer, né? Então, como que eu posso fazer a intercalação, né? A intercalação pode ser feita de várias e várias formas, eu posso jogar os primeiros numa posição e depois os outros, eu posso, poderia fazer, por exemplo, assim, for int i começando em zero e menor que tamanho de a e mais, mais. e aí eu vou falar aqui o meu vetor resultante em uma determinada posição que eu ainda não sei, vai receber o vetor entrar na posição do índice i. Isso eu posso. E aí, qual que foi a regra que a gente viu? Tem alguma lógica, né? Vamos ver se tem alguma lógica. Então, primeira coisa que eu preciso entender é se há alguma lógica para gerar esse valor daqui. porque na concatenação a gente viu que o primeiro replicava. Então, era i e i. Era o mesmo índice. O segundo vetor era i mais o deslocamento, né? Mais o tamanho do a e o i que ele recebia lá depois. Aqui, a gente tem aqui pares, né? Números pares. Só que aqui, quando é zero, aqui é zero. Só que aqui, quando é dois, aqui é um. Aqui, quando é quatro, aqui é dois. Aqui, quando é seis, aqui é três. Então, se eu pegar esse cara daqui, eu posso ver o seguinte. Zero com zero, tá? Não sei. Dois com um, metade. Quatro com dois, metade. Seis com três, metade. Então, se eu pegar esse cara daqui vezes dois, dá zero. Esse cara daqui vezes dois, dá dois. Esse cara aqui vezes dois, dá quatro. E esse cara aqui vezes dois, dá seis. Oh, bacana, deu certo. Tem uma lógica aí. Então, se eu multiplicar por dois o meu índice do A, eu consigo colocar na posição certa aí o B. Perfeito. Opa, tá aqui embaixo. Então, se eu pegar aqui e multiplicar por dois o meu índice, então, se eu pegar o meu índice e multiplicar ele por dois, eu vou conseguir o que eu quero. Então, vamos experimentar para ver se ele vai ficar uma, pula uma, pula uma, depois ele chega lá no final. Então, vamos ver se a gente conseguiu fazer essa representação. Olha só, teve aqui, bonitinho, Olha aqui, primeiro elemento, pulou um. Segundo elemento, pulou um. Terceiro elemento, pulou um. Quarto elemento, pulou um. Conseguimos. Show de bola. Muito bacana, muito bacana. Isso daqui, resolveu? Eu faço assim, é uma conta legal que dá para fazer. Vamos fazer lá um segundo laço, né? E aí, a gente faz o nosso segundo laço aqui. O segundo laço, ele é do tamanho do B, e aí, a gente tem aqui o B, e essa regra daqui é quase certa, a não ser pelo seguinte fato. Quando é zero aqui, aqui é um. Quando é um, aqui é três. Quando é dois, aqui é cinco. Quando é três, é sete. Então, aqui eu tenho esse cara vezes dois, não vai dar um. Esse cara mais um, beleza. Não, aqui já soma dois, aqui soma três, três, aqui soma quatro. É. Bom, se eu multiplicar por dois e somar um, multiplica por dois, zero, vai dar zero, mais um, dá um. Um vezes dois, dá dois, mais um, dá três. Dois vezes dois, dá quatro, mais um, dá cinco. Três vezes dois, dá seis, mais um, dá sete. Então, funciona. Então, é quase a mesma lógica. Então, eu faço a multiplicação e somo um. Lembrando que aqui ele não vai multiplicar por três, porque primeiro ele vai multiplicar para depois somar. A gente está seguindo aí a regra da matemática. Se isso daí correu direitinho, a gente vai conseguir inserir os elementos nas posições certas. Eu só vou comentar o de cima para a gente ver se eles entraram na posição certa, só para ter uma visão clean do que está acontecendo. Então, compilou, rodou, olha lá, o oito entrou na segunda posição, o seis, pulou uma, depois ele entrou, pula uma, entra o quatro, pula uma, entra o dois. Então, bonitinho. Se eu tirar esse comentário, compilando, rodando, a gente tem a nossa intercalação funcionando, belezinha, olha lá. Intercalação, funcionou, show de bola. Perfeito. E como eu disse, intercalar coisas de mesmo tamanho é bonito demais, bem tranquilo, tem várias formas. Isso aqui é uma, né? Eu posso fazer de N outras formas. Se o tamanho é o mesmo, eu poderia usar esse esquema daqui, já que esse cara não tem referência, eu poderia colocar ele aqui também, né? então dá para fazer essa sacada, né? De jogar esse cara aqui. Então, uma segunda forma. Então, eu vou fazer um arquivo, salvar como, esse cara aqui eu vou deixar salvo, então eu vou colocar a versão 2 só para a gente ter uma visão de como, né? Fazer diferente. Eu poderia pegar isso daqui, os tamanhos são iguais, né? Colocar aqui. Isso eu posso fazer. Funcionará? Olha só que bonitinho. Compilou. Versão 2. Maravilha. Executando esse cara. Beleza, ele está rodando, olha lá, bonitinho, continua intercalando. Eu posso colocar junto. Isso daqui que a gente focou no tamanho do menor vetor, nos vetores componentes, né? Nos vetores que a gente está juntando. Mas eu poderia ter o foco no vetor resultante. Eu poderia fazer com o vetor resultante. Vamos fazer aí com o laço com o tamanho de C. Vamos ver aí o que mudaria aqui, né? Dar um arquivo, salvar como, fazer uma terceira versão desse cara daqui só para a gente ver possibilidades, né? Então, só mudando aqui os nomes. Versão 3. Versão 3. A gente tem uma possibilidade diferente aqui. E se eu fizer esse laço que vai de zero até a posição de C? Eu posso? Eu posso. posso fazer sim. E aí, o que acontece? A gente tem isso daqui, ó. Uma coisa muito importante agora é que eu tenho esse momento daqui. Eu vou, para fazer esse esquema, eu vou tirar esse incremento daqui. Vou deixar em branco. E eu vou passar ele para cá. passei o incremento para cá. Porque ele incrementa uma posição para esse elemento, uma posição para esse elemento. Só que isso daqui vai estourar. Então, eu preciso de uma segunda variável que eu possa utilizar. e é aí que está a jogada. Eu preciso de uma variável para esse cara e uma variável para esse cara. Não pode ser a mesma se eu quiser fazer separado. Ou se não, como eu sou bonzinho, eu posso vir aqui no for, né? Já está aqui declarar uma única variável, olha lá. J. E eu vou usar J e vou usar J. E aí, depois dessa execução, faço um J mais mais aqui. Só para incrementar. Aí você fala, nossa, eu poderia pegar esse J mais mais que está aqui e colocar ele aqui em cima? Compila. Veja que dá. É possível. É legal, né? Você pode usar isso daqui. Declarei duas variáveis. Ah, ficou estranho. Meu, declara isso daqui fora, então. Não tem problema, né? Incrementa aqui dentro. Eu estou mostrando que é possível. Não que você deva te fazer dessa forma, não que você goste da forma com que eu estou fazendo. Estou mostrando como pode ser. Vou rodar esse cara e olha lá, funciona? E aí, ele também tem a mesma intercalação e até agora a gente não tem erro. Então, a intercalação, ela pode ser feita com um laço com os vetores pequenos, dois laços, um para cada um dos pequenos. Pode usar o mesmo laço se eles são de tamanhos iguais. então, o mesmo laço faz dois processos dentro. Pode usar o vetor de tamanho maior, o laço com um vetor de tamanho maior e aí eu trabalho duas vezes vetor menor, primeiro vetor menor, segundo vetor menor aqui. E aí eu faço isso daí, os vetorzinhos, eu posso fazer, funciona. Isso daí agiliza pra caramba o processo, é bem interessante que funciona muito bem. E você pode seguir essa lógica e fazer isso daí bem legal. tem várias formas. Como eu disse, a intercalação de tamanhos iguais não é problema, ela é tranquila. Tanto é que eu vou mostrar todas as intercalações de coisas diferentes. Então, aqui intercalação de tipos primitivos, já vou mostrar de string e a gente vai montar de objetos também, só pra gente ver como que fica. E aí depois a gente tenta partir para tamanhos diferentes, que aí tamanhos diferentes, uma complicação pode surgir, né? Uma complicação pode surgir, que é justamente eu tentar concatenar e ficar com lacunas. E essas lacunas não podem acontecer, né? Então, não pode ficar com buraco na nossa intercalação. Então, bora fazer as coisinhas simples. Coloquei aqui uma agenda só pra gente ver, né? Então, tamanhos primitivos, mesmo tamanho, tá tudo certo. Tamanho diferente eu ainda não fiz. Vou fazer agora mesmo tamanho, aqui, cadê? Mesmo tamanho, só que com string. Vamos fazer aqui com string pra ver. Vou pegar esse cara daqui e vou mudar ele pra fazer string. Tanto faz a forma de montar essa intercalação aqui, tá tudo certo. Não tem problema nenhum, qualquer uma delas vai funcionar bem. Então, vou pegar aqui um arquivo, salvar como. agora esse cara vai ser não mais primitivos, mas vai ser vetor de string. Então, a gente vai intercalar em vetores, vai intercalar vetores de mesmo tamanho, só que são vetores de string. Então, beleza. Então, só vou mudar o nome aqui. Agora, a gente vai lidar com strings. Dia inteiro, tudo isso aqui vai passar pra string. então, string. E a gente vai trocar de inteiro pra string, de inteiro pra string. Aqui, retorna uma string, recebe duas strings. Declaração do array string e o seu construtor string. Beleza? E agora, string. Teoricamente, era isso. Mudou aí os tipos. Só preciso mudar aqui os valores, né? Então, a gente vai mudar aqui e colocar coisas de mesmo tamanho. Bala. Pudim. Pão. Leite. O que que eu uso aqui? É, eu já sei. Livro. Jornal. Revista. Propaganda. Coloquei coisas, quatro coisas em um e quatro coisas no outro. Eu deixei minúsculo e maiúsculo pra gente ver, visualmente, ficar mais fácil de ver, né? Caixa alta, caixa baixa aqui. Se tudo tiver certo, se eu compilar esse cara, e se eu rodar, ele vai fazer bonitinho. Tem que ficar, literalmente, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo, minúsculo, maiúsculo. Maravilha. Super rápido, né? A mudança aí. Demorou mais pra eu pensar nos nomes pra colocar do que na mudança em si. Vamos fazer agora nosso esquema de intercalação de professores, de cargas horárias de professores. Então, vamos pegar esse cara e vamos convertê-lo, né? Então, vamos transformar, vamos usar a nossa classe aí que a gente criou professor para criar, então, a intercalação com objetos. Arquivo, salvar como... com objetos. Intercalação, vetores do mesmo tamanho de objetos. joia. Beleza. Beleza. A gente tem aí agora que transformar esse cara de string para professor. Então, vamos converter esses caras daqui. Professor, 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 retorna professor, recebe dois professores. Recebe dois professores. cria um array de professor com tamanho de professor. Recebe aqui professor. Vou fazer aquelas modificaçõesinhas que a gente já tem amanhã, né? Então, vou copiar isso aqui, são tamanhos iguais, declaração dos professores. Mesma coisa, só vou colocar aqui no lugar dessa declaração aquela uma que a gente tinha feito. Então, aí a diferença. E para facilitar a vida também vou mudar aqui o two string, né? O two string aqui, o nosso, vai ficar diferentão porque vai ficar mais bonitinho de ser visto. Então, modificado aí para a gente ter um two string mais amigável, né? Compilou, mesma coisa. Então, a gente só mudou aqui, deixou os professores. Então, José, Everson, Albertino, Dionésio, Claude, Gigi e Carim. Então, são nomes grandes com nomes pequenos e a gente quer intercalar esses caras. Então, a gente compilou esse cara bonitinho, executou. Olha lá que legal. Três elementos de um, três elementos de outro. Nome grande, nome pequeno, nome grande, nome pequeno, nome grande, nome pequeno. Então, ele intercala numa boa. boa. Então, a intercalação de tamanhos iguais é super tranquila. Ela funciona para arrays primitivos, de string, de objetos, sossegado. Não tem nada preocupante. O problema, agora, chega na intercalação de tamanhos diferentes. diferentes. A intercalação de tamanhos diferentes, ela é um pouquinho chata, porque você não consegue intercalar tamanhos diferentes de verdade. Então, assim, não existe um método que você intercale e aí é uma intercalação somente. Não dá para fazer. Vamos ver, né, vamos conversar sobre isso daqui. Deixa eu já abrir um arquivo aqui, que a gente já usou na aula de hoje. Intercalação primitivos, então, vou pegar aqui, por exemplo, esse carinha. Primeiro mesmo, tá bom. O que eu quero é a explicação. Vou dar um arquivo salvar como para eu poder mexer. Tamanhos diferentes, vetores de tamanhos diferentes. É isso. tamanhos diferentes. Ó, que show. Maravilha. Feito isso daí, vamos conversar o que acontece. Vamos começar a nossa discussão. Quando a gente tem, por exemplo, isso daqui, vamos pegar isso daqui de exemplo, continuará resultando num vetor de tamanho 8. Então, aqui resultará num vetor de tamanho 8. 1, 2, 3, 4, 5 elementos, 1, 2, 3, 5 mais 3, 8. Vai resultar. Mas como que vai ser o resultado disso? O que nós esperamos? o resultado é exatamente isso daqui. Você vai pegar o primeiro, colocou aqui. Primeiro desse, colocou aqui. O segundo desse, coloca aqui. O segundo desse, coloca aqui. O terceiro do primeiro, também vou colocar aqui. Depois, o terceiro do segundo, coloquei. E aí, o que acontece? Pego o quarto elemento do primeiro, coloco. Pela ideia, se a gente fosse seguir, ele não iria pegar nada aqui, ele teria que pular um aqui, ele iria ficar com um buraco aqui, iria ficar uma lacuna. Então, aqui teria um elemento faltante e um elemento faltante. e não pode ter esse elemento faltante. Se não tem elemento aqui, ele não vai pegar daquele vetor, vai pegar desse daqui de cima. Tem elemento aqui em cima? Tem. Ele coloca o elemento aqui. Então, ficou sete, nove, cadê? Cinco, quatro, sete, nove. E aí, acabou. porque não tem aqui na parte de baixo mais elementos. Essa seria a ideia, né? Então, a gente vai pegar primeiro, primeiro, segundo, segundo, terceiro, terceiro, quarto, do primeiro, e o quinto do primeiro. Não tem segundo. E aí, né? Ficou estranho. Vamos ver aqui. Se a gente trabalhar, então, aqui em cima dos índices, tem cinco aqui e a gente tem três aqui. Se eu trabalhar em cima dos índices, são cinco mais três, realmente, a gente ainda vai continuar tendo aqui os oito. Mas, mas, aí o que que acontece? Índice zero do B, índice zero do B, índice um do B, índice um do B, índice dois do B, índice dois do B. só que eu não tenho mais aqui o índice três do B. Eu vou ter o índice três do A e o índice quatro do A. Então, aqui é o A e aqui é o índice quatro. É isso daqui que tem que mudar. Só que o que acontece, né? Como a gente tem esse esquema, nesse daqui vai acontecer exatamente isso. e aqui embaixo não vai ter. E aí, aquela regrinha que a gente tinha estabelecido, né? Que era esse vezes dois, esse vezes dois, esse vezes dois, esse vezes dois, não dá certo. Não funciona. E aí, que tá o problema? Não funciona mesmo. E não tem o que fazer. Não funciona. Então, essa jogada aqui deu um erro complicado. É isso que a gente quer fazer. Mas não dá pra fazer com o código. Não existe uma lógica possível pra fazer dessa forma, direto, assim. Como que a gente soluciona, né? Então, como que eu faria a solução pra isso daqui, né? Então, como que seria a solução? Então, aqui. Solução, né? Como que seria a solução? Eu vou fazer intercalação. Então, eu vou fazer intercalação de tamanhos iguais. Então, eu vou pegar aqui esse negócio e vou fazer isso aqui. Tô separando. Então, eu vou fazer aqui intercalação. E depois, eu concateno. então, primeiro, eu intercalo tamanhos iguais. O resultado dessa intercalação, eu concateno. E aí, eu faço uma concatenação de tamanhos diferentes. Então, vamos brincar com isso daqui, né? Vamos brincar com isso. Então, como ficaria essa parte daqui? ficaria assim. Eu vou chamar esse trechinho de A Zinho. E esse outro trecho de A Zão. Separei lá de A Zinho e A Zão. Então, tô chamando de A Zinho e tô chamando de A Zão. Beleza? Só pra melhor, né? Vou chamar esse cara de A Zão, porque ele é o maior. E esse cara aqui, eu vou chamar de A Zinho. Um A pequeno, que é a menor parte. pode necessariamente não ser a menor parte, mas é só porque visualmente aqui, esse aqui tem dois elementos, então esse cara aqui vai ser o A Zinho. Beleza? E esse aqui é o A Zão, porque tem maior parte. Todos os dois são A. Eu só separei. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar agora e gerar o meu vetor C. O meu vetor C, ele vai ser o intercala A Zão com B Zão. Beleza? Ele intercalou A Zão com B Zão. Só que não termina o processo aqui. Terminou este processo, ele vai falar que o C Zão, opa, o C Zão, o C Zão, vai ser o concatena C Zão com A Zinho. Então, ele vai concatenar com a intercalação de tamanhos iguais. Então, ele intercala tamanhos iguais e concatena tamanhos diferentes. Concatenar tamanhos diferentes a gente já faz. Então, beleza, é só juntar esse negócio daqui e aí a gente resolve. É essa a ideia. Então, a gente vai fazer um processo de intercala e depois um processo de concatena. Então, por isso que eu falei que ele era mais complexo, porque para fazer a intercalação de tamanhos diferentes, eu intercalo tamanhos iguais e concateno tamanhos diferentes. Eu preciso da concatenação. Não tem como escapar de uma forma mais simples. Eu não vejo como escapar. Já li muito sobre, realmente, eu não vi, não vi, sinceramente, não vi. E o código para isso é um pouco maior, ele é um pouquinho maior. Ele gera um pouquinho mais de complexidade. A gente vai fazer algo um pouco mais complicado. Intercalar, a gente já está intercalando. Então, não é problema nenhum. Então, a intercalação de tamanhos iguais já está acontecendo. O problema é que eu não consigo fatiar o meu vetor assim, né? Não existe um slice para eu cortar o meu vetor e beleza, cortei ele. Não é assim que funciona. Não é tão fácil assim. Mas eu posso trabalhar com os índices, né? Eu posso lidar com índices. Eu acho que com os índices fica legal. Então, eu consigo lidar com índices. Por que eu estou falando que eu posso lidar com índices? Porque eu posso descobrir o seguinte, eu vou pegar inicialmente o vetor A, descubro o tamanho dele. pego o vetor B, descubro o tamanho dele. E aí, eu guardo essa informação dentro de duas variáveis para poder me ajudar. Uma que é o menor tamanho e uma que é o maior tamanho. Eu pego o menor dos dois, o tamanho do menor e guardo na variável de menor tamanho. Pego os dois novamente e descubro quem que é o maior e o valor desse tamanho e guardo em uma variável maior tamanho. E aí, o que acontece? Eu vou intercalar do índice zero até o menor tamanho. Então, do índice zero até o menor tamanho. do menor tamanho ao maior tamanho é a parte que me falta. Eu vou fazer a concatenação com o que me resta. É isso daí. E aí, ficou muito mais tranquilo. Então, eu vou intercalar de zero até o menor. Do menor para o maior, eu concateno. É isso daí que a gente vai elaborar. Vou seguir aqui a ideia, colocar aqui ainda inteiros. Vou deixar dessa forma para ficar cinco e três vai dar tamanho oito do mesmo jeito. A nossa intercalação de tamanhos diferentes, ela precisa intercalar tamanhos iguais e depois concatenar tamanhos diferentes. Então, vamos começar o processo. É o mesmo, a gente vai começar a reescrever esse código daqui. Vamos começar a mudar aqui o código da intercalação. Então, a nossa intercalação vai continuar recebendo os arreis e vai ter lá para a gente descobrir o tamanho de A e o tamanho de B beleza e o tamanho de C beleza continua sendo a soma dos dois, né? É, realmente, a soma dos dois. Está tudo certo, não tem problema. Só que agora eu preciso descobrir qual que é o menor tamanho. Então, eu preciso descobrir qual que é o menor tamanho. Então, vamos fazer aqui. Fechou? Criou aqui o array, né? Vou agora fazer aqui descobrir o menor e o maior. Vamos descobrir quem é o menor e quem que é o maior. Vou declarar aqui int menor tamanho. Vou deixar aqui bem explicitado, bem grandão aqui o nome. Menor tamanho. Como que eu descubro quem que é o menor? Posso fazer um if, né? Só que tem uma função matemática que já faz isso por nós. Então, eu vou usar essa função matemática. Math ponto para descobrir quem que é o menor. mim. E aí, eu vou pegar do tamanho do A tamanho do B. Beleza, descobri quem que é o menor. Opa, ctrl Z. Ctrl C. Vou descobrir agora quem que é o maior. O maior tamanho, eu vou utilizar a função max. E aí, ele pega quem é o menor e quem é o maior. Aí, a pergunta, quem é menor? Não sei. Quem é maior? Também não sei. Pode ser o A, pode ser o B, tanto faz. Eu não descobri qual dos vetores. Eu peguei simplesmente quem é o menor tamanho, não o elemento que tem o menor tamanho. E eu peguei também o maior tamanho, e não o vetor que tem o maior tamanho. Eu peguei simplesmente as referências de tamanho e guardei. Maravilha. Isso aqui já foi feito. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma intercalação de tamanhos iguais, só que eu não posso ir até o final. Eu tenho que ir até o tamanho do menor, que foi a que a gente conversou. Eu posso intercalar até o tamanho do menor. O menor a gente vai ter tanto no de cima como no de baixo. A gente vai fazer esse processo. Então, maravilha. Então, aqui, agora, a gente vai fazer intercala de zero até o tamanho do menor. Retor. Maravilha. Como que a gente faz isso? Vamos fazer o for, né? Olha lá. For, alguma coisa, abre e fecha. O que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer lá. Int i começando em zero. Olha lá. Intercala do zero, né? i menor que o tamanho do menor. Menor tamanho. E mais, mais. Beleza. Agora, eu já tenho meu array C lá, bonitinho. Ele já consegue fazer isso daí numa boa. Isso daqui, eu estou pegando o tamanho dos menores. Então, eu posso já usar aquele esqueminha da multiplicação, eu posso usar um esquema de variável temporária. Então, aqui eu posso usar, por exemplo, um esqueminha lá da variável J. J igual a zero, uma segunda variável. O meu resultante em J vai receber o A em I. C em J alguma coisa, vai receber o B em I. Beleza. E agora, o que eu preciso fazer? Eu incremento esse cara, olha lá. Incrementou a posição, incrementou a posição, joinha. A gente vai andar no I, então aqui eu estou indo no I até o tamanho do menor dos vetores, do A e do B, o menor entre eles. Não sei quem que é o menor, não me interessa saber se é o A ou se é o B, ainda não chegou. E ele vai pegar e vai fazer, e vai concatenar esse negócio. Vou apagar essas viroscas daqui, porque a gente não precisa, esse aqui era do outro código, vou retornar o C, só para a gente ver. Vamos ver o que acontece quando eu faço isso daqui. Vou compilar, compilou, vou rodar. E olha só que bonitinho. O tamanho do menor é 3, então ele vai intercalar os 3 primeiros desse com os 3 primeiros desse. então ele vai ficar 1, 8, 1, 8, 3, 6, olha lá, 3, 6, 5, 4, 5, 4. Então o 5, 4 está aqui, falta agora somente concatenar. Aí eu falo, fácil, supimpa, concatenar tamanhos diferentes, a gente já viu como se faz, porém eu não sei de qual vetor. Agora o bicho pegou, eu não sei de qual vetor. eu não sei se é o a e eu não sei se é o b que é o maior ou o menor, quem que é, né? Eu sei os tamanhos, os tamanhos eu sei, mas agora eu não sei quem que é o vetor. E aí é o problema. Falta então concatenar de menor tamanho do tamanho menor, né? Tamanho menor menor até o tamanho maior do vetor. Então, tem que fazer isso. O problema é que eu tenho que descobrir quem que é o menor e quem que é o maior. Isso daí eu tenho que descobrir. mas enquanto eu não descubro, eu sei que eu vou ter que fazer esse bagulho, né? Então, já que eu sei que eu vou ter que fazer isso daqui, como que eu faço? Vou fazer aqui, for, alguma coisa, abre e fecha, beleza. o que que vem aqui? Vamos fazer lá, int e começando em zero e menor que alguma coisa e mais, mais. Vamos acertar esse daqui, é um forzinho básico. Opa! Não começa em zero. Ele começa no menor tamanho. Então, aqui é menor tamanho. e ele não vai até o tamanho do vetor. Porque eu não sei qual que é o maior, né? Ele vai até o maior tamanho. É isso daqui que ele vai fazer. Então, eu tinha dito que ele ia do menor até o maior. Está aqui, ele vai do menor até o maior. O problema é que eu ainda não sei qual dos vetores. Eu sei que em algum momento eu vou ter que fazer alguma coisa do tipo, né? Vou ter que fazer a minha variável resultante lá, o jota. Ele vai ter que continuar contando, né? Então, eu não vou poder usar, eu vou precisar desse jota. Já que eu vou precisar dele, ele não pode ficar dentro desse for. Eu tenho que ter ele declarado fora. Então, eu preciso declarar esse cara fora para eu poder utilizar. Int. vamos colocar aqui índice. Vou chamar ele de índice. Beleza? Índice. De jota, eu estou chamando de índice, só para ficar diferente. Então, eu vou chamar de índice. Então, esse cara aqui não é jota, eu vou chamar de índice. Só isso que eu mudei, índice. e declarei ele fora. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso que essa variável continue existindo. Porque ele vai fazer a intercalação, então ele vai pegar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse cara daqui entra no índice 6. Então, o índice não pode parar de contar e a variável não pode zerar novamente. Eu tenho que manter essa contagem. Por isso, eu joguei ela para fora e mantive. Então, beleza, joguei ela para fora aqui, e eu estou utilizando ela e eu vou reaproveitar. Então, isso daqui vai acontecer de alguma forma aqui dentro. Isso vai acontecer, com certeza. O problema que eu tenho que descobrir, né? Aí aqui vai ter um problema que vai ser um ou outro. É isso daí que vai acontecer. E agora, como que eu descubro isso, né? Essa descoberta é a descoberta de um milhão de dólares. Como que eu vou descobrir isso daqui? Bem, eu posso pensar em uma forma. posso pensar numa forma, né? Eu posso pensar se o tamanho do A for maior que o tamanho do B, então, eu vou atribuir o A, né? Porque é o A que está grande. se não for, se o A não é o maior, quem é o maior? É o B. E aí, eu faço o B. É isso daí. Se o A é maior, é esse cara daqui que eu vou jogar. Se o B for maior, é o B que eu vou jogar. Beleza. Acabou. Aí, a gente tira os espacinhos, né? Pá, pá, tirou os espaços, compila, vê se não tem erro, e roda o programa. Rodou o programa, agora, a gente verifica aqui. 1, 8, está aqui. 3, 6, está aqui. 5, 4, está aqui. 7, 9, está aqui. Beleza, a gente acabou de intercalar tamanhos de vetores diferentes. E aí, você pode colocar qualquer tamanho. Então, aí, é qualquer tamanho mesmo. Então, só para a gente testar. E se eu tochar um tamanho aqui, se eu colocar aqui, sei lá, joguei um monte de um ali, compilei, ficou grandão, nem sei o tamanho, rodei. Oh, ele pegou certinho. E aí, ele colocou um, dois, três, quatro, sete, uns. São sete uns aqui no final. Beleza, funcionou. Aí, vem a pergunta de um milhão, né? E se o segundo for maior, será que funciona? cruzinho na barriga de todo mundo, incluindo a minha, viu? Compilou, rodou e funcionou, maravilha, bonitinho, funcionando. Tamanho cinco do primeiro, tamanho dez do segundo, total quinze. Então, ele continua fazendo o processo de intercalar. Fica lá, um, oito, um, oito, três, meia, três, meia, cinco, quatro, cinco, quatro, sete, um, sete, um, nove, um, nove, um, e aí, depois, ele tem mais cinco, uns, né? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, uns. Perfeitinho, funcionou o processo de intercalação de tamanhos diferentes. O processo de intercalação, só para lembrar, a gente vai descobrir quem é o maior e quem é o menor deles, com base nisso daí, a gente intercala até o tamanho do menor, e depois a gente concatena do tamanho do menor até o tamanho do maior, beleza, só temos que descobrir qual dos dois, tá aqui, descobrimos quem é o maior, então aqui é o descobrindo quem é o maior, descobrindo quem é o maior, e aí a gente descobriu quem é o maior e beleza, a gente simplesmente vai adicionar o maior, o menor não se adiciona, então fechou aí o pacote, a gente faz o processo, e desta forma funciona muito bem, tem outras maneiras de fazer, existe N outras formas de fazer, você pode, aqui eu usei somente for, né, mas você pode usar o while, né, o while também funciona bem, dá para usar o laço while para fazer, tanto faz, né, é gosto e experimentação, é isso daí, a gente fechou concatenação e fechamos intercalação, na próxima aula eu só vou dar uma rebatida nas intercalações de string e de objetos de tamanhos diferentes, né, intercalação de tamanho diferente com string e com objetos, então próxima aula a gente vê isso daí, se vocês quiserem tentar, fiquem à vontade para fazer os testes e qualquer dúvida estou à disposição, pode me perguntar se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade para fazer o processo e aí a gente dá continuidade e aí a gente vai tentar organizar esses negócios aqui e ver se a gente consegue arrumar as nossas ideias e ver alguns detalhes nesses processos de intercalação, se esse processo de intercalação tiver tudo bonitinho, acredito eu que a gente vai ter aí um resultado ordenado no final dele, essa é a ideia, beleza pessoal, espero que vocês tenham entendido, se não entenderam por gentileza, só perguntar, alguma dúvida? Obrigada.